E aí minha gente, aqui é a Língua Imarões. No início desse mês eu tive a oportunidade de ministrar uma oficina para os calouros de artes visuais da Universidade Federal do Piauí a convite do Centro Acadêmico de Artes Visuais. Foi uma oficina de ótinta, mostrei todo o processo de como fazer tinta, utilizando material de fácil acesso, como a peneira e o pilão, e as possibilidades da terra, cores, tons, texturas. Mostrei também o carvão e como ele pode ser utilizado. Foi uma troca muito rica e eu fiquei muito feliz ao ver a galera participando com vontade dessa descoberta, aprendendo que dá para a gente fazer arte de diversas formas e logo no início do curso. E eu fico muito feliz também em poder compartilhar o que eu aprendi nesse processo bonito da tinta de terra. A turma fez várias experimentações e no final a gente fez uma micro exposição com todo o material da oficina. E foi isso galera, agradeço demais a todo mundo que possibilitou esse momento. Cheiro! 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 Cheiro!